Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. Ultimamente, nessas últimas semanas, nós tivemos aí um aumento na média de novos assinantes e tem sido levado por um dos meus vídeos, que não tem nada a ver com o assunto que eu vou tratar hoje aqui. É um vídeo que eu trato da Aliança Militar Brasil-Estados Unidos. Esse vídeo tem estourado em audiência. Em menos de três semanas, ele pulou de cento e poucas visualizações para mais de três mil. Então, esse vídeo tem trazido bastante novos assinantes e estou muito satisfeito com isso. Até por mostrar aí o link desse vídeo, embora que não tenha nada a ver com o vídeo de hoje. Hoje nós vamos fazer, complementar aquele papo que a gente estava tendo sobre contos de efeito e contos de atmosfera. E ficou faltando dar um exemplo de um conto de atmosfera. E eu escolhi um conto bastante característico dessa categoria. É um conto de um autor espanhol moderno e que tem tido muito sucesso, esse autor espanhol. É o Javier Marias. E o conto é El Viage de Noivius. A Viagem de Noivos. Esse conto, eu já avisei que ia fazer essa pequena sinopse aqui, então, para evitar o spoiler, as pessoas que não tivessem lido, lessem o conto. Eu botei isso não só no WhatsApp, como também no Facebook e em alguns canais literários. Eu avisei que ia fazer isso para evitar spoiler, porque, por mais que a gente não queira dar, ao fazer uma análise de um conto como esse, a gente, de certa forma, demonstra a história. Nesse conto, a Viagem Maria relata uma viagem de lua de mel, em que o casal estava em uma viagem, em Sevilha, e a esposa, voltando do jantar, estava um pouco indisposta. Então, ela já estava um pouco disposta, ele acompanhou ela até o leito, para ela se deitar um pouco, e ela parece que adormeceu logo em seguida. E ele foi para a varanda do hotel, a varanda dava para um pátio, a rua, depois da rua, vinha um pátio até chegar à entrada do hotel. Ele ficou observando as pessoas, caminhando, passando para lá e para cá, da sacada. E, de repente, ele nota uma senhora, uma mulher, que estava parada, não estava caminhando, parecia estar esperando alguém. Ela fazia alguns movimentos de um lado para o outro, com a nítida impressão de que estava esperando alguém. Ela estava ali no meio, as pessoas até passavam e se incomodavam com ela ali, porque ela estava no meio do pátio, ali no meio do trajeto dos transeuntes. E, em determinado momento, ele achou que ela estava olhando para ele, e ela realmente fixou o olhar nele, e começou a falar algumas coisas que, pela distância, ele não entendia o que era. E ele ficou surpreso com aquilo, porque ele ficou com a nítida impressão de que ela estava se dirigindo a ele. E aquilo foi se confirmando, ela foi se aproximando um pouco mais, e falou alguma coisa. Nesse momento, a esposa fez um movimento, perguntou o que era, porque ele tinha emitido algum som. Aí ela falou para ele, não, não se preocupe, não é nada, pode continuar se descansando aí. E a mulher se aproximando a ele, para ele, e começou a falar coisas que ele não entendia. Aparentemente, estava confundindo ele. Aí é só o aspecto, a impressão que ele teve. E ela se aproximou mais, e falou qualquer coisa, e ele fez uma pergunta, o que, como, porque não dava para escutar direito. Parecia que ela estava dizendo, você está aí, eu vou te pegar, eu vou acabar com você. E, novamente, a mulher dele fez um movimento de que estava acordando, ele acalmou ela, mas sem se afastar da varanda, o que, numa viagem de lua de mel, parecia uma coisa meio estranha. Ele preocupado com uma pessoa lá, e não com a mulher que estava ali, passando mal e tal. E, de repente, quando ele se virou, depois de falar com a mulher, que não era nada, que ela podia continuar dormindo, ela se virou e não viu mais a pessoa. Aparentemente, ela entrou no lobby do hotel. Aí ele se volta para dentro da sala do quarto, e se prepara para abrir a porta. Porque essa mulher vai subir, vai inquiri-lo sobre alguma coisa que ele desconhece. E termina o conto assim. Então, deixa para o leitor várias perguntas. A mulher bateu, houve uma discussão, a mulher dele ficou sabendo o que era aquilo. Isso é, tipicamente, um conto de atmosfera. Ele não tem, assim, uma estrutura, um início, um meio, um fim, e acaba, assim, repentinamente, deixando ao leitor mais perguntas do que respostas. É interessante que essa passagem de Javier Marias, ele aparece num romance dele, num romance Coração Tão Blanco, Coração Tão Blanco, que esse livro tem traduzido em português. Aparece a mesma cena, a semelhança total, ele, aparentemente, tirou esse conto dessa cena. Só que no livro, ela não tem tanta importância, porque é uma passagem que não define nada. Mas no conto, é o conto em si. Nessa passagem, é o conto em si. Então, isso é um exemplo muito característico de um conto de atmosfera. Eu vou deixar aí a capa desse livro que aparece, essa passagem, não é o conto, né? O conto está em outro livro, também vou deixar aí a imagem dessa coletânea de contos do Javier Maria. Espero que tenha ficado claro, bem característica, a diferença entre pontos de atmosfera e o conto de efeito que nós tratamos no vídeo anterior, né? Nesse vídeo que a mãe está mostrando aí. Muito obrigado. Se gostarem, dê um cliquezinho. Nós estamos agora crescendo um pouco mais rápido, o que é bom. Muito obrigado. Assinem o canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.